Oziá-se lá, não deixe as palhares dela, se te sozinha, não deixe as palhares dela. Oziá-se lá, não deixe as palhares dela, se te sozinha, não deixe as palhares dela, se te sozinha, não deixe as palhares dela. Oziá-se lá, não deixe as palhares dela, se te sozinha, não deixe as palhares dela, se te sozinha, não deixe as palhares dela. Oziá-se lá, não deixe as palhares dela, se te sozinha, não deixe as palhares dela. Amém. 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 Amém Amém